És cantador, és coquista Cante um pouco sem falar de saudade Sem falar de amor nem de carinho Sem falar que existe amizade Sem falar de pulou nem de espinho És cantador, és coquista Quem te ensinou a cantar És cantador, és coquista Cante um pouco sem rimar És cantador, és coquista Quem te ensinou a cantar És cantador, és coquista Cante um pouco sem rimar Canta um pouco sem falar em quadrão Sem falar em baião e nem martelo Sem falar em machixe nem rojão Sem falar em uma briga e nem duelo És cantador, és coquista Quem te ensinou a cantar És cantador, és coquista Cante um pouco sem rimar És cantador, és coquista Cante um pouco sem rimar Cante um pouco sem rimar Cante um pouco sem falar em despedida Sem falar em sofrimento nem dor Mas que fale porque na sua vida Aprendeu ser coquista e cantador Até parece uma peleja em Campina Grande Daqueles pioneiros Hum, como era bonito Eita coisa linda Aí, tudo lindo Eita coisa linda Obrigado.